Olá pessoal, mais um vídeo dando continuidade à trilogia que eu disse que eu ia fazer. Continuando aquele assunto e falando para vocês como conseguir o sucesso aqui na plataforma. Não é tão impossível, mas também não é muito fácil. Não desista. Pois é, eu vejo tanta gente dizendo para dizer que vai desistir do canal. Eu acho que isso é um pensamento que não deve existir na mente de quem quer realmente ser um grande youtuber. Agora mesmo eu estou muito feliz, não só por eu ter alcançado meus 4K, mas por um grande amigo, o Cosmonauta Virtual, o José. Está chegando já, está com 90 mil inscritos, muito próximo de ganhar a primeira placa dele. E que venha mais. Mais, José. Valeu, meu querido. Vocês têm que pensar da seguinte forma. No início, até os grandes youtubers, por exemplo, o Whindersson Nunes começou com um inscrito. Vários outros youtubers aí, famosíssimos, né, no mundo inteiro. Esther B, não sei quem. É, começou com um. Ninguém começa com um milhão de inscritos. Pode ter certeza disso. E se fosse fácil, não prestava. Não é verdade? Divulgue seus vídeos e seu canal nas redes sociais. Ah, mas o Whindersson, minhas redes sociais eu tenho poucos seguidores e tal. Se virem nos 30, entrem em todas as redes sociais possíveis. Instagram, Telegram, tudo que você puder. Divulgue, mas divulgue com gosto, porque as redes sociais são muito importantes. Minha rede social, por exemplo, no Facebook, não tem muitos inscritos, muitos seguidores. Mas o pouco que tem, eu compartilho com ele meus vídeos, o link do meu canal. Então se virem nos 30, porque isso é importantíssimo, principalmente para quem está começando. Foi assim que eu comecei. Eu tenho alguns vídeos atrás aí. E pode ter certeza que eu conto essa história de como é que eu fiz amizade com os amigos dos meus amigos. Procure fazer parcerias. O Whindersson, como? Pois é, você já viu as lives que a gente divide tela? Isso é uma das melhores armas que a gente tem para poder conseguir inscritos, ganhar mais seguidores, né? Mais inscritos e também visualizações. Porque quando você divide tela com um amigo, vamos supor, não adianta você pegar um cara que querer fazer, dividir tela com um cara que tem um canal com 90, 100 mil inscritos. E você começando agora com 200, 300 inscritos. Isso aí não vai dar resultado que o cara não vai querer. A não ser que ele seja muito benevolente, bem bonzinho. E aí sim ele vai querer lhe ajudar e dividir tela com você. É aquele negócio, você precisa ter, fazer essas parcerias. É muito interessante fazer collab. O que é collab? Collab é você fazer uma colaboração. Ou seja, você encontrar com outro YouTube na sua cidade, fazer um vídeo para o canal dele, com a participação sua, e você fazer um vídeo para o seu canal com a participação dele. Isso é collab, isso pode ser feito, isso ajuda muito a gente. E essa de fazer live, dividindo tela com algum amigo, pode ter certeza que os resultados são sensacionais. Vocês vão ganhar os inscritos dele, ele vai ganhar os seus inscritos, e as visualizações dos inscritos dele, e as visualizações dos seus inscritos. Isso é muito importante para o crescimento do meu, do seu, do nosso canal, tá bom? E o principal de hoje, ter frequência, consistência, é importantíssimo aqui na plataforma. Não só para os seus inscritos, mas também para o próprio algoritmo saber que naquele horário, ele tem que buscar, pegar seu vídeo para compartilhar, para indicar seu vídeo, para os seus inscritos, e seus inscritos poderem compartilhar, sempre tendo aquele mesmo horário. Quer ver uma coisa? Se você abre o canal hoje, e aí você posta um vídeo, e aí fica, ó, meses sem postar, meses e mais meses sem postar, depois você posta outro vídeo. O YouTube, até então, não entende que você é um criador de conteúdo, e não vai lhe indicar seus vídeos, de jeito nenhum dos seus vídeos, vão ficar só aqueles amigos seus, e vai ver. Agora, se você tem uma constância, e tem uma frequência correta, e postar vídeo na plataforma do YouTube, automaticamente, o que é que vai acontecer? As pessoas vão saber que naquele horário, naquele dia, ah, tem vídeo lá do Wilson Sampaio, vou lá ver. E aí, o próprio YouTube, além do YouTube entregar para você, seus amigos já vão no seu canal, para poder assistir seus vídeos. Isso é importante, vocês não podem deixar de ter frequência, e principalmente consistente. Tem que ser consistente aqui na plataforma, tem que estar sempre postando vídeo. Um vídeo por semana é muito pouco, viu gente? Já começa por aí. É muito pouco fazer um vídeo por semana. No mínimo, dois por semana. Espero que vocês tenham gostado. O de sexta-feira promete. Vai ter muita coisa boa também. E aí, eu encerro a trilogia, e segunda-feira tem um vídeo falando sobre o que é que se coloca na Guia Comunidade. Eu vou chegar lá, e vou explicar tudo bonitinho para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like. Quem caiu do céu, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações, e deixem aí nos comentários, se você tem frequência, tá bom? Vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! Fui!